Nós temos, para esse momento que nós estamos vivendo, eu encontrei uma mensagem de Joana de Ângeles, que não tem muito, tem tudo a ver com esse momento. Nesses dias agitados, faz-se necessário que se busque o silêncio para renovar as paisagens íntimas e ouvi-lo atentamente, pacificando-se. Há semelhança das ondas que permitem a comunicação terrestre, imprescindível que haja a conexão para serem capitadas. Estão carregadas de mensagens, se o todo já é esse. Mas, sem a sintonia apropriada, nada transmitem, parecendo não existir. Nesse recolhimento em que vivemos atualmente, Joana de Ângeles nos recomenda. Habitua-te ao silêncio, que faz muito bem. Não temas a viagem interior no encontro contigo mesmo, nas regiões profundas dos arcanos espirituais. Necessitas ouvir-te para bem te conhecerem e traçares os caminhos por onde deverás seguir com segurança e otimismo. observarás que és um enigma para ti mesmo, que te encontras oculto sob sucessivas camadas de disfarces que te impedem a apresentar a autenticidade. Da essência divina possuís o conhecimento e és dotado de sabedoria que aguardam o momento de desvelar-se. Reflexiona-se, portanto, quanto possas, a fim de libertar-te nas algemas que te escravizam a aparência, sem conceder-te o conforto do alto aprimoramento. A multiplicidade das vozes que gritam em torno de ti impede-te a conscientização dos valores que dignificam a existência. Quando te abituís ao silêncio, sentir-te asmularizado pelas claridades suprimes do amor de Deus e sentir-te-á muito fácil a travessia pelas estradas perigosas dos relacionamentos humanos. Compreenderás que a paz defluente da autoconquista nada consegue abalar. Com segurança e serenidade, agirás em qualquer circunstância, feliz ou tormentosa, sem desespero, com admirável harmonia. Torna o silêncio uma necessidade terapêutica, abençoando-te a jornada ao mesmo tempo em que te propicia a alegria de viver. Desfrutarás de contínua alegria, sem lariovas nem vulgaridades em situações de bem-estar natural. São Francisco de Assis buscava o acume dos montes e as cavernas para, em silêncio, ouvir Deus. Mas não somente Ele, todos aqueles que aspiram à plenitude atendem aos deveres do mundo e refugiam-se no silêncio para os colórdios com Deus. A exaustão que te torna o corpo e a mente, o vazio existencial que te visita com frequência, a apatia que te surpreende, a ansiedade que te aturde, são frutos espinhos da turbulência que te atinge. Busca o silêncio e alcança-o. Acalma-te e isola-te na multidão, uma e outra vez, e viaja calmamente no rumo do ser que és e descobrirás tesouros imprevisíveis, aguardando-te no interior. Criado o hábito de incursionar, banhar-te-ás nas claridades refugentes da Palavra de Deus, falando-te ao coração. Não postereis a luminosa experiência, iniciando-a quanto antes. Que Deus nos abençoe. Olá, muito boa noite. Que alegria podermos fazer mais essa live aqui a partir da Casa de Ismael de Imporá. Boa noite. Que a paz e a alegria e o amor estejam em cada coração. E que Jesus nos abençoe. E agradeço ao Osmar. Que podemos proporcionar aos internautas momentos de muita luz. Nós vamos fazer alguns textos, né? Permeando essas maravilhas, essas buscas maravilhosas que serão interpretadas pelo Amar Nascimento, acompanhado no violão, pelo nosso companheiro, Osmar Abolim. Com vocês, a primeira música da noite. Ouça o Deus. Ouça o Deus. Não murmura as águas dos rios Ouça o Deus. Ouça o Deus. Ouça o Deus. No lamento de pobres mortais Vejo Deus Nas estrelas ferentes de luz Vejo Deus O esplendor que a alvorada traduz Vejo Deus No suave bem Beijo Deus No adeus Companheiro da dor Sinto Deus Na saudade que evoca lembranças Sinto Deus E morrer de febrinhos No orgulho das águas dos rios Beijo Deus Você já percebeu O quanto Jesus gosta de você? Quantas lágrimas Você já verteu a fursos Sem ninguém para lhe estender Uma obra amigo Sem uma palavra de alento Jesus sabe E quando você se debate em busca de soluções Para os problemas Que lhe preocupam Que lhe perguntam a mente Jesus sabe das dores Que lhe dinasceram a alma Nos imensos Que lhe dinasceram a alma Jesus sabe Ele sabe da tua luta Para ser cada dia melhor Se você sobrou Algum tipo de calúnia De injustiça Alguma punição Que você julgou E merecida Jesus sabe Jesus sabe Jesus conhece as suas obras De vizinha Amada do leito De um familiar Enferno Sabe da sua dedicação Aos filhos Tantas vezes Ingratos Ao esposo Ou à esposa problemática Jesus sabe Jesus sabe Dos seus Alto enfrentamentos Para vencer Os próprios vícios E as tendências Infelizes Jesus conhece Suas fraquezas Seus medos Suas inseguranças Jesus sabe O peso da cruz Que você leva Sobre os ombros Jesus conhece Suas muitas renúncias Suas amarguras Não confessadas Jesus sabe Das esperanças Que você já distribuiu Das horas Que dedicou Voluntariamente A benefício De alguém Jesus conhece Suas ações nobres E percebe O desdém Daqueles que Só notam E ressaltam Suas falhas Jesus entende O seu coração Dilacerado Pela saudade Doído Pela solidão Amargurado Pelas dificuldades Que às vezes Parecem Intransponíveis Jesus sabe Que todas As situações Pelas quais Você passa São para o seu Aprendizado E para o seu Crescimento Na direção Da grande luz O sublime Pastor Conhece Cada uma De suas ovelhas E sabe O que se passa A cada uma delas Por isso Ele mesmo Asegurou Nunca Estarei Só Jesus Gosta De você Amém Jesus Gosta De você Ele quer o seu amor Seja amor Seja amor Seja amor Seja amor Seja amor Seja amor É o amor Sem distinção Ele só Obre a um coração Ele só Ele só Que você Amém O seu Irmão Não 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 Jesus Gosta De você Ele quer O seu Amor Seja Branco Ou Amarelo Seja Bom É o amor Sem distinção Ele só Olha O coração Ele só Quer Que você Amem Como Seja Irmão Não 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 Jesus Gosta De você Ele quer Quero O seu Amor Na Fator Ou Na Pobreza Alegrinha Ou Na Dor É o amor Sem distinção Ele só Olha O coração Ele só Quer E você Amor O seu Irmão Pra Jesus Gosta De você Deus Gosta De Você Jesus Gosta De Você Amor Em